O item 15, processo 48.500, 83.20355, recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG-PCH-SA, em face do despacho 1949 de 2013, da SRG, o qual negou o provimento ao requerimento apresentado pela recorrente de reavaliação do cálculo de geração média da PCH, Pai Joaquim. O diretor relator, doutor Divaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. A CEMIG-PCH foi autorizada a estabelecer-se como produto independente, dependente da exploração do potencial hidráulico denominado Pai Joaquim, 23 megawatts potencial de 3,91 megawatts média de garantia física. A portaria M6463 de 2009 estabeleceu a metodologia para cálculo dos montantes de garantia física de usinas hidráulicas nas pachadas centralizadas a menos, que é o caso. Para fim da revisão da garantia física, a metodologia envolve a consideração dos valores de energia produzida ao longo do histórico de geração de empreendimento, que, no caso da PCH, Pai Joaquim, esse histórico se inicia em 31 de março de 2004, data de sua entrada em operação comercial. Virtude da geração média da PCH apresentar-se em patamar bastante inferior em relação ao valor de sua garantia física, que a SRG, nos termos do artigo 8º da Resolução Normativa 409, notificou a CEMIC-PCH a respeito da possibilidade de exclusão da Pai Joaquim do mecanismo de relocação de energia. A partir de 2010, a PCH Pai Joaquim começou a sofrer redução de garantia física, sendo que, em 2011, esse valor passou de 13,91 para 12,52 megawatts média. A redução extra de 10% aplicada a usinas participando do MRE, conforme estabelecido no Decreto 2655-98. No meio de despacho 3584-2011, foi emitida a relação de usinas a ser excluído do MRE a partir de janeiro de 2012, que incluía a PCH Pai Joaquim. Após a exclusão da PCH do MRE, sua garantia física foi reduzida para valores compatíveis com a sua geração média verificada desde sua entrada de operação comercial, ou seja, 2,41 megawatts média, conforme definido na portaria 58 do MME de 2012. No meio de carta, de 3 de maio de 2013, a CEMIC-PCH solicitou a reavaliação da metodologia de cálculo da garantia física da PCH Pai Joaquim. Com respaldo aos argumentos apresentados na nota da 41-2013, foi emitido pela SRG o despacho de 1949, que negou o provimento ao requerimento formulado pela CEMIC-PCH de reavaliação do cálculo da geração média da PCH Pai Joaquim. Mediante carta de julho de 2013, a CEMIC-PCH interpôs recursos no qual alega que desde 2006 tem evitado esforço no sentido de recuperar o desempenho da PCH Pai Joaquim. Destaca que a geração da usina em nível inferior à garantia física decorre de adversidades com o assoreamento do canal, materiais flutuantes carreados pelo rio e limitações do sistema de transmissão. Argumento que diversos investimentos voltados à melhoria da performance da usina foram realizados antes da emissão da portaria MMEA 463. E pleitei a desconsideração do período de geração de março de 2005 a dezembro de 2009 para fins de recalco da garantia física no sistema do artigo 6 da portaria MMEA 463-2009. Em 15 de julho, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Marcelo de Deus Melo, representante da CEMIC-PCH. Bom dia a todos. A PCH Pai Joaquim, como já foi relatado, ela tem uma potência instalada de 23 megawatts, tinha uma garantia física original de 13,91, está hoje com uma garantia física já um pouco melhor em relação aos 2,41 apontado, de 2,87. Fica no Rio Araguari, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, e tem autorização para operação até 2032. Por favor. Queríamos ressaltar os diversos impactos na performance de geração, já também relatado, mas aqui ilustrado com fotos. Os principais problemas são sedimento gerado, principalmente no período chuvoso, mas também no período seco, por atividade areeira legalizada, por mais que tentássemos, essas atividades areeiras amontantes, produzem um volume de sedimento, mesmo no período seco, de 4 a 5 vezes superior ao que normalmente seria transportado. No período chuvoso, um grande volume de flutuantes, como as fotos mostram, é carreado pelo rio, parando na grade, impedindo a entrada normal do fluxo, provocando perda de carga, aquecimentos e redução de geração. Entre as melhorias que fizemos para minimizar esse impacto, em 2007, nós vamos destacar, depois de inúmeras vezes que a grade foi destruída, por obstrução, na verdade, essa obstrução gera ali uma enorme pressão, então, você não tem outra alternativa, você tem que parar a geração, sob pena de descer muito galhada e, enfim, chegar até a destruição, ou um dano muito significativo na máquina. Outro investimento, investimento nos sistemas de aquecimento, de resfriamento, para minimizar efeitos de aquecimento. Outros investimentos que estamos fazendo agora para o futuro, eu queria voltar aqui um pouquinho, que estamos com... Volta mais um, por favor, mais um. E mais um. Aqui um investimento não mencionado de 1.362.000, tanto a instalação de um log boom, para retenção do material flutuante, ocorrido em 2008, quanto a instalação de um processo automático de limpa grade. E a foto ilustra essa produção de flutuantes, é constante durante todo o período chuvoso nessa região aí do Rio Araguari, somado ao aporte de sedimento. Pode seguir? Aqui temos já destacado as melhorias no sistema de refrigeração, investimento da ordem de 120.000 em 2009, estou ressaltando investimentos que fizemos antes do advento das novas regras, que regem sobre revisão de garantia física de IPCH, pode seguir? Aqui estamos mencionando investimentos que estamos fazendo despesas, na bem da verdade, para os próximos anos. Contratação de equipe permanente de draga, não há como você sustentar a geração sem essa atividade permanente, são recursos aí da monta de quase um milhão. E, entre outros, vamos tentar agora uma consultoria para melhoria do sistema de resfriamento. Pode seguir? Fizemos também uma contratação na área de sedimentologia, o objetivo era tentar mapear o que levava a uma deposição tão acentuada de sedimento no canal de adução, e, enfim, detectamos, não só, por nossa surpresa, o problema dos areeiros amontantes, que revolvem o fundo do rio e incrementam a produção de sedimento, como retiradas de água, como mostra o gráfico no canto direito, aí embaixo, retiradas de água para irrigação, que já é crescente nessa região do Triângulo Mineiro, uma região fortemente agriculturável e muito desenvolvida. Pode seguir? Bom, o que mais vamos fazer? Esse estudo último que eu mencionei, ele destacou a importância de, então, tentarmos revisar a geometria do canal de aproximação, então nós vamos ter que fazer uma intervenção física grande, vamos ter que parar novamente a usina, e estamos aí já com o projeto básico em execução. Vamos ter que também revisar o projeto do Logboom, que é o mecanismo de retenção dos flutuantes, são galhos, troncos, que vão flutuando durante o período de chuvoso e que param na grade e impedem a entrada do fluxo de forma normal, e monitorar todas as grandezas intervenientes no processo, tais como temperatura e perda de carga. Por favor. Bom, aqui eu queria a atenção de todos para os dois próximos gráficos, as barras em azuis representam médias mensais de geração, sem dúvidas, os primeiros anos, 2004 até 2009, com várias paradas prolongadas, ali a gente registra várias paradas prolongadas na tentativa de solução do problema, essas barras azuis representam, então, a geração média mensal. No ano 2009, uma parada muito longa, e a linha vermelha, embaixo, representa a média de geração acumulada após os 12 meses de entrada em operação, como rege a portaria. Essa linha vermelha, então, vai mostrando, por mais que eu melhore muito a minha performance de geração, como estamos tentando, e as barras ali mais do final mostram que temos melhorado as performances, mas ainda não resolvemos o problema, a despeito de todas as regras punitivas que existem, ainda não demos conta de resolver, continuamos na luta para resolver esse problema. A despeito disso, estamos subindo a média de geração, hoje a garantia física está ali naquele ponto 2,87, mas veja que é uma subida muito lenta, e que a gente quer mostrar agora no gráfico, ainda, só um minutinho antes de passar para o próximo gráfico, a gente vai mostrar quão difícil é isso. Por favor, retorne só mais um pouquinho. A linha vermelha superior mostra que, se eu estivesse considerando só a geração, após esse período em que as intervenções que fizemos ao longo dos primeiros anos, de fato repercutiram, teríamos uma geração média de 7,32. Portanto, a nossa garantia física poderia ser pelo menos 7,32, muito distante do 2,87, que saia do 3,91 original. O próximo, por favor. Agora, fizemos uma simulação de quão grande é essa penalidade, com a portaria, da maneira que ela está estabelecida, porque ela não calcula a sua média de geração como uma média móvel. Há exemplo, por exemplo, da penalidade do MRA. Ela é uma média fixa, fixa, então todo o seu passado você vai carregar ele para sempre. A linha azul sozinha representa as médias de geração após os 12 meses de entrada em operação. Os outros cenários, em linha roxa, verde, vermelha, são cenários de geração futura. Eu quero chamar a atenção só do superior. Se eu gerasse toda a garantia física da agora até o fim da concessão, ou seja, 19 anos de performance perfeita, ainda assim, no final da concessão, eu só chegaria a uma garantia física de 10,80. E chama a atenção que nesse período anterior, eu fui penalizado pelo MRA. Então, eu estou sentindo assim, há uma dupla penalidade sobre a nossa usina. Eu tive perda de garantia física naqueles anos, que foram as perdas provocadas pelo MRA, as perdas naquele período. E aí vamos continuar com uma perda, por mais que eu trabalhe muito bem nos próximos 19 anos. Por favor, pode seguir. O que a gente está pedindo, então, é uma revisão, uma reavaliação do cálculo dessa garantia física, diante desse cenário. E, por favor, mais um. E justificamos. As ações de flutuantes de sedimentos ocorrem na bacia, ao longo de toda ela. Não é um problema no reservatório. E o único mecanismo que eu tenho de minimizar, ao longo da bacia, pelo menos, são mecanismos como comitê de bacia. Claro que eu faço as intervenções locais. Na bacia eu não tenho jeito, mas as locais foram mostradas anteriormente, e prosseguimos com as intervenções. Nós iniciamos as nossas intervenções 2006, 2007, e prosseguem até hoje. Anterior ao surgimento das resoluções. Ressaltamos que já estávamos sendo penalizados pela regra do MRA, então nos parece uma dupla penalidade, e uma penalidade forte demais, conforme aquela simulação que eu mostrei. Há previsão legal para expurgo desses anos, que, na nossa interpretação, são casos não previstos e fortuitos, como principalmente os flutuantes de sedimentos, e essa previsão está no artigo 7 da portaria MME 46309. E, por fim, chamamos a atenção que o fato da média não ser uma média móvel, a penalidade ficou forte demais, e você vai carregar essa penalidade para sempre, por mais que eu gere perfeito daqui até o fim da concessão. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria não examinou esse processo, então é uma manifestação mais sobre aspectos de legalidade. E, de fato, o que se percebe aqui mais do que uma impugnação quanto à definição da garantia física, é um pedido de revisão da própria metodologia da definição da garantia física da portaria MME 463. Então, em princípio, a Procuradoria não vislumbrou nenhum vício de legalidade no despacho 1949-2013 da SRG, e opina pela presunção de legitimidade do ato administrativo. Vou começar pela conclusão. Então, lá no final, é possível ver que o atendimento meu e também da SRG é mais ou menos aqui como apresentado. Só que o problema não estaria aqui, como diz a Procuradoria, mas no voto tem lá uma determinação para uma interação mais próxima entre a SRG e o Ministério, para a gente tentar resolver o problema no mais rápido possível, de modo a alcançar, inclusive, esse caso. Como foi bem dito na sustentação oral, a resolução nossa, que é a que trata da MREA, é como ele diz, isso que está acontecendo aí jamais aconteceria, porque pega sempre janela móvel. A portaria do Ministério não é assim. Mas vamos lá. O recurso é tempestível, então começo no item 13. Ponto destacado de início, que é o teor do pleito da recorrente, se refere à metodologia de caldo da garantia física da PCH definida pela portaria MME 463-2009. Portanto, extrapola a competência da ANEL. Entretanto, por ser a SRG a área técnica responsável pela consolidação e envio dos dados de geração de indireletro não despachados internamente ao MME, a questão trazida pela CEMIG deve ser analisada sob o prisma de eventual desconsideração de parte do histórico de geração da PCH Pai Joaquim. No sistema do artigo 6 da portaria, a revisão da garantia física da PCH foi motivada pelo fato dessa usina ter apresentado uma geração média observada em horizonte de 60 meses, inferiu a 90% do valor original de sua garantia física. De acordo com a norma emitida pelo MME, considera-se para fim de revisão da garantia física todo o histórico de geração verificada da usina até o mesmo período que antecede a publicação da referida portaria. Para permitir a adequada visualização, aí tem o gráfico que é o mesmo que foi mostrado aí na sustentação oral, que ele deixa muito claro o que acontecia antes, que é a linha menos vermelha, o que passou a acontecer depois. E é como ele diz, se ele vier a ter um desempenho no máximo durante todo o período que falta para o fim da autógrafa, ele jamais vai alcançar a garantia física original. Conforme manifestado pela recorrente, o assoreamento do canal de adução, elevado à presença de materiais flutuantes carregados pelo rio e limitações de sistema de transmissão, não permitiram atingir a geração esperada da usina, qual seja o valor original de sua garantia física. Em relação aos problemas enfrentados e dos investimentos realizados para levar à performance da PCH, a CEMIG argumenta que o histórico de geração deveria ser formado a partir de janeiro de 2010, momento em que a geração da usina passou a refletir as melhorias alcançadas, com a instalação do limpa-grados e log-boom, a celebração de contratos de desastoreamento do canal de adução, e a implantação de um segundo retificador de bateria e um segundo bloco de baterias, entre outras ações. Dos valores mostrados no gráfico, verificam-se que a geração média da PCH Joaquim teve sua elevação substancial, passando de 1,7 para 6,93 a partir de janeiro de 2010. No entanto, esse aumento não foi suficiente para alcançar o patamar de garantia física original. Ademais, observa-se que esse aumento de geração coincide com o período de realização da audiência pública que resultou da emissão da Resolução 409-2010 e com o início da vigência da portaria 463-2009, e que, segundo a SRG, sugere o incentivo à geração proporcionada pelas novas normas. Que pese a discussão sobre a pertinência ou não de considerar o período de geração anterior da publicação da portaria, discussão essa que extrapola a competência da agência, cumpre ressaltar que, desde a implantação da PCH, já estava consubstanciada a obrigação da SEMIG-PCH de manter permanentemente, através da adequada estrutura de operação e conservação, os equipamentos e instalação da usina em perfeita condição de funcionamento e conservação, de modo a assegurar a continuidade e regularidade, a regularidade, a eficiência e a segurança da exploração da PCH, conforme a Resolução 161-2002. É claro que, após a entrada da operação comercial, a usina fica sujeita a elevados períodos de indisponibilidade devido às intervenções programadas e indicadas pelo fabricante das máquinas e pela curva de taxa de falhas conhecida como, na teoria de confiabilidade, pela curva da banheira. Tal comportamento, inclusive, foi abrangido pela metodologia definida na portaria MME 463 ao se estabelecer a desconsideração do primeiro ano de geração da usina. Todavia, no caso da PCH, as indisponibilidades observadas superam, de modo significativo, os problemas de geração enfrentados na maioria das usinas. Assim, aponta a SRG que os investimentos realizados pela recorrente na PCH não são suficientes para justificar um aumento de geração de 1,7 entre 2005 e 2010 para 6,3 MW a partir de 2010, o que permite presumir que essa mudança de performance apresenta uma mudança na gestão da usina, o que também é muito importante. No sistema da portaria MME 463, o expurgo de período do histórico de geração deve ser motivado em função de comprovado caso fortútil ou força maior ou quando o empreendimento for objeto de modernização ou reforma que traga ganhos operativos do sistema elétrico. No caso aqui discutido, os elementos apresentados não permitem, segundo a SRG, o enquadramento da PCH nas hipóteses de desconsideração de parte do histórico de geração. As adequações promovidas em 2009 para a melhoria da performance da PCH, embora também tenham envolvido investimentos, não representam ganhos operativos ao sistema elétrico pelo fato de que tais adequações não elevaram a geração dessa usina para um patamar superior àquele identificado nos estúdios inventários e no âmbito do projeto básico. Essa referência de geração, inclusive, foi considerada durante o período de 2004 a 2009, o que possibilitou a SMIC-PCH negociar contrato de venda no montão de garantia física original e participar do MME, embora a geração da usina estivesse de forma sistemática, muito aquém do nível esperado. Todavia, ao considerar os efeitos da adoção de todo o histórico de geração para fim de definição do valor da garantia física e dada a descontinuidade que se observa no histórico de geração da PCH, mostra-se adequado fomentar uma discussão com o MME para possível revisão dos critérios de reavaliação do valor da garantia física de usinas não despachadas centralizadamente, em especial, os casos como a PCH Pai Joaquim em que a geração média em períodos mais recentes possui significativo deslocamento com o valor da garantia física obtida a partir de todo o histórico de geração. Você não precisa a empresa comprovar isso somente através de modernização etc. as práticas de gestão que levam ao aumento substancial da garantia física também devem justificar a exclusão dos valores anteriores e isso aportaria por enquanto no permiso. Apesar de todos os argumentos da SRG é possível inferir seja lá qual for a razão que não foram os investimentos realizados os únicos fatores determinantes da melhoria da performance da PCH performance essa atualmente observada que pode vir a ser refletida no valor da sua garantia física entretanto mantida a exigência de sempre considerar toda a história de geração da usina para fim de revisão da garantia física que a PCH para Joaquim é afetada de forma significativa podendo tornar-se inviável economicamente. Do exposto com base nos atos do processo voto por conhecer o recurso imposto pela CEMIG PCHSA contra o despacho do SRG em 1949 de 2013 qual negou o provimento ou requerimento apresentado pela recorrente de reavaliação do cálculo da geração média da PCH para Joaquim no mérito negado o provimento. Voto ainda para determinar a SRG que inicie discussão com a MME para possível revisão dos critérios de reavaliação do valor da garantia física de usinas não despachadas de centralizamento em particular para os casos em que a geração média em períodos mais recentes possui significativo deslocamento com o valor publicado da garantia física. Acho que aqui além do empenho da SRG é importante que numa próxima discussão nossa com a MME a gente abordar esse aspecto. Acho que a portaria na época não imaginou casos desse tipo. ela deveria ser do tipo da nossa que trata do MREA. É o voto. Em discussão eu também tenho a mesma compreensão que tiveram a área técnica e o diretor na linha que foi feita a apresentação técnica realmente sugere uma vamos dizer assim quase que eternizar uma penalidade por um desempenho do histórico que pode ter sido pelo esforço que foi aqui informado na sustentação oral está sendo feito no sentido de melhorar o desempenho da usina. Edivaldo, aqui talvez fosse o caso da gente encaminhar uma sugestão para o Ministério talvez sem prejuízo dessas interações que você sugere tanto da área como nossa mas talvez registrar isso para o Ministério é a nossa percepção enfim e a sugestão de que a portaria seja revisitada já dizendo até o que deve ser mudado ok fica mais preciso evidentemente que é uma competência do Ministério cabe a Anel apenas registrar o seu ponto de vista e sugerir uma revisão mas a competência é do Ministério de acatar ou não sobre o fundamento de dar o correto estímulo econômico para o empreendedor superar a diversidade que aqui está patente ele superou a diversidade trazendo mais energia para o sistema e não vai ter remuneração adequada o grande estímulo foi a retirada do MRS é claro que sem prejuízo dessa sensibilidade do encaminhamento que a Anel está aqui sugerindo claro que compete também aos agentes discutir junto ao próprio Ministério essa evolução talvez que caiba na portaria 463 então em votação voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG PCH em face do despacho SRG SRG 1949-2013 o qual negou o provimento ao requerimento apresentado pela recorrente de reavaliação do cálculo da geração média da PCH Pai Joaquim e no mérito negar-lhe provimento pelas razões que foi colocada pelo relator e também decidiu a diretoria ainda por determinar para SRG que inicie discussões com o Ministério de Minas e Agia para possível revisão dos critérios de reavaliação do valor da garantia física de usinas não despachadas centralizadamente em particular para os casos em que a geração média em períodos mais recentes possui significativo deslocamento com o valor público de garantia física bem também aqui decidimos por encaminhar um ofício ao Ministério sugerindo essa mesma linha de revisão da portaria do Ministério próximo